Olá, Pessu! Love Live Neuroscience no ar! O tema hoje é emagrecimento. O que será que eu tenho a falar sobre emagrecimento? Mais do que eu já falo, que eu já falo quilos sobre emagrecimento. Mas hoje a live é special, porque eu estou tocando um grupo, um Strong Brain, no WhatsApp. Uma grande novidade. Minha querida Carol, Andréia está por aí também. Olá, meu amor. Fiquei muito feliz com o vídeo que eu vi. Ele está ótimo, treinando equilíbrio. Você não vai ver, essa atividade cerebelar vai ajudar bastante ele a se desenvolver. Cíntia está por aí. Oi, querida. Bom, a gente está tocando um grupo lá no WhatsApp de emagrecimento, de Strong Brain e Design Myself. Essas são as hashtags do grupo, o nome do grupo, toda a pegada. E por que a gente está fazendo isso? Porque eu voltei para o meu processo de emagrecimento. Então, por isso eu escolhi falar sobre emagrecimento hoje, tá bom? Quem for do grupo que estiver entrando por aqui, dá um toque, se apresenta e fala, sou Strong Brain. Sou, escreve assim, sou, hashtag Strong Brain. Porque é quase que uma categoria de pessoas. Aquelas que sabem que o recurso é fortalecer o seu cérebro. E não para que ele fique forte a ponto de controlar a sua emocionalidade, porque não tem nada a ver de controle da emoção. O que a gente tem que discutir é a questão fundamental da dinâmica da gestão, do gerenciamento do processo de emagrecimento. Então, as meninas estão aí. Já a Elaine, a Cintia, a gente do grupo, a Miriam. Acabei de encontrar com a Miriam. Passei o dia todo com a Miriam hoje lá na Ronda, fazendo um workshop de gestão emocional para o pessoal da Ronda. Muito legal. E agora ela está aqui comigo, me acompanhando. Quando tiver mais alguém aí do workshop de hoje, se apresente, levanta a mão, né? A Priscila, que estava lá com a gente também, também entrou. Pronto. Já está virando aquela o quê? Aquela ação entre amigos. Aquele negócio que tem 80 pessoas, mas é tudo parente. Sabe como é que é? Ah, quantas pessoas te assistiram na live? Ah, tinha 80, mas... 75 é parente. É tudo da família. Muito bom. Ah, Camila, querida, está chegando por aí também. Raquel, obrigada pelo carinho com o trabalho que a gente faz. Você é feito com muito amor, com muita dedicação. Lucy, que está lá no grupo também, não está, Lucy? Acho que a Lucy também é strong brain. Vamos lá. Quem mais? A Anne, super strong brain. Está firme e forte lá. E a ideia lá do grupo é que a gente tenha uma interação ao vivo, né? Uma vez por semana, pelo menos. Mas a minha agenda não permitiu ainda que eu encontrasse esse tempo. Por isso, eu escolhi falar aqui, para geral, né? Falar na Love Live, que é aberto para todo mundo, esse tema do emagrecimento, tá? Bom, antes de mais nada, então, para quem não me conhece, né? Para quem não sabe, não é, André. A gente abriu um grupo de WhatsApp novo. Até a gente avisou lá, no grupo antigo, que ia abrir esse grupo novo. Agora é um grupo que tem 256 pessoas. O grupo está lotado, está bombando. E as pessoas pegaram o link, entraram e tal, e a gente está tocando o serviço. Depois, a gente interrompe o trabalho com esse pessoal, abre um outro e assim vai, né? Qual que é a minha história com essa questão do emagrecimento? É importante que vocês conheçam um pouco desse histórico, né? Eu sempre tive problema com peso, nunca fui aquela coisinha magrinha, mas na adolescência, no começo da minha idade adulta, ali quando eu estava na faculdade, eu fazia bastante esporte. Então, eu comia bastante, fazia esporte e fumava, fumava bastante. E o cigarro, ele sempre ameniza a relação que você tem com a comida. Então, parte daquela compulsão do alimento, você joga no cigarro e acaba dividindo, né? E acaba não engordando tanto. Quando eu resolvi parar de fumar, isso teve tudo a ver com meu filho, porque eu me lembro de um dia que eu fui brincar com ele lá embaixo na quadra do prédio de basquete, bater bola de basquete com ele. E ele tinha sete, oito anos de idade, não mais do que isso. Eu tive um colapso respiratório, praticamente, né? Então, eu decidi ali que a relação com o cigarro estava muito ruim. Não foi de cara que eu parei, mas eu já comecei a ter aquela dinâmica, né? De parar de fumar, comecei a trabalhar a cabeça para parar de fumar e tudo mais. E parar de fumar já foi um grande desafio, né? Eu usei, na época eu tinha 36 anos, uma coisa assim, 37. Eu fumava desde os 13, né? Então, eu fumava há muito tempo. E eu comecei a ter todo esse trabalho de fazer a cabeça para parar de fumar e tal, mas eu não tinha ainda tanto conhecimento quanto eu tenho hoje sobre a dinâmica dos vícios. Apesar de eu já ser doutora na época, né? Eu já tinha feito meu doutorado, já tinha estudado sobre o sistema dopaminérgico, que é a base desse trabalho todo. Alguns dos experimentos mais importantes da minha carreira eu não tinha feito ainda. Experimentos, inclusive, que não foram publicados em revistas científicas, mas que agora, no livro que eu estou escrevendo, eu vou publicar. Que são experimentos mostrando que quando... E é em rato, né? Eu fazia a experimentação básica e aquilo abriu muito minha cabeça sobre a dinâmica do funcionamento do sistema dopaminérgico. E a partir desses insights, também estudando outros autores, eu comecei a construir um cenário, né? A respeito desses vícios e virtudes. Então, quando eu consegui parar de fumar, eu usei bastante adesivo de nicotina, muita força de vontade e bastante pressão familiar também, porque meu filho, que hoje fuma, inclusive, naquela época me pressionava bastante para eu parar de fumar. Então, isso ajuda bastante emocionalmente. Se a gente deixar que essa emoção tome a gente, essa emoção ajuda. Mas eu consegui parar de fumar e usei o adesivo de nicotina. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo, que não dá muito para brigar contra a dependência de nicotina. A dependência de nicotina é muito forte. Ela é bem mais robusta até, às vezes, do que outras drogas que a gente considera ilícitas, né? E que não tem tanto perfil de dependência quanto a nicotina tem. A nicotina é brava. E até pelo fato dela ser liberada, não que ela seja socialmente aceita, mas porque as pessoas já estão bastante refratárias, né? Com essa coisa do cigarro e tal. Mas ela ainda é lícita. Ela ainda está aí para ser usada, né? Normalmente. Então, acaba sendo mais difícil de você abandonar, sim, a dependência. Mas o adesivo de nicotina ajuda bastante. Então, tem adesivos que são com maior concentração de nicotina e vai diminuindo essa concentração até você ter uma concentração menorzinha. Então, o corpo vai desmamando da nicotina ao longo do tempo e realmente ajuda bastante a parar. Obviamente, se você tiver outro entorno para isso, né? Eu nunca mais fumei. Não tinha visto para vocês que no começo eu ainda fumava um outro cigarrinho e tal. Mas, bom, onde eu quero chegar com essa história toda? Ah, só falar uma coisa do adesivo de nicotina que eu gosto de falar. Se você for usar o adesivo, é super importante e super bom. Só evita de ficar com o adesivo durante a noite, durante a madruga. Dorme sem o adesivo. Mas, tipo, a hora que você já estiver com bastante sono, bem quebradão e tal, arranca o adesivo, dorme. E aí, no dia seguinte, assim que você acordar, você põe o outro, né? O novinho. Por quê? Passar a noite com o adesivo de nicotina não é uma boa, tá? Não é razoável. Porque o excesso de nicotina acaba aumentando muito a função do sistema colinérgico. E aí, isso pra mim foi muito ruim, porque eu tinha um sono de má qualidade, tive muito pesadelo. Isso gerava um pouco de assombração. Quando eu me toquei, porque aí eu usei meu raciocínio de farmacologista, né? Por que eu tô tendo pesadelo e tal? Eu achava que era da própria abstinência, mas eu falei, pô, mas eu não tô abstinente, porque eu tô repondo a nicotina. Aí que eu fui pensar que eu me toquei, que provavelmente a dinâmica era essa. Mas ninguém fala sobre isso, tá? Então, por via das dúvidas, tira o adesivo pra você ficar melhor. E se você tiver vontade de fumar durante a noite, aí você põe o adesivo, tá? Mas eu acho pouco provável, porque se você não tiver o hábito de levantar da cama pra fumar no meio da noite, porque aí você tá muito louco mesmo, né? Fumando assim, desregradamente. Então você não vai precisar do adesivo à noite. Mas vamos ao ponto. Parei de fumar. E o que eu consegui parando de fumar? Engordei horrores. Engordei dramaticamente. Engordei numa quantidade, assim, assustadora. E tava de boa, porque tava compensando o cigarro com a comida. Então tudo era bala, né? Tudo era mastigar alguma coisa. Comecei a sentir o gosto dos alimentos novamente, né? Isso estimulava muito o meu apetite. E, obviamente, eu já não tinha mais aquela composição do cigarro pra amenizar a adição em comida. E a minha relação com comida é muito antiga, né? Porque eu sou descendente de italiano, né? Então a gente tem um perfil, né? De adito. Sempre perfil de adito. Porque desde pequenininho... Pra você ter uma ideia... Eu já contei isso aqui na Love Live. Minha mãe conta que com três meses de idade eu não conseguia dormir bem, chorava muito, era uma criança inquieta. E o médico falou que era fome. Então eles resolveram que eles iam me dar, com três meses de idade, meia banana pra comer. Entendeu? Pra acalmar a fúria. É óbvio que isso gerou uma rampa de adição em caloria, em carboidrato. Absurda, né? Daí eu fui adita de Coca-Cola, de todo tipo de massa, né? Eu várias vezes... Gastava, assim, todo o dinheiro que eu tinha em salgadinho da cantina. Era coisa quase que... Aquela coisa meio de drogado, assim, né? Roubar coisa em casa pra comprar salgadinho, né? Só não cheguei a fazer isso porque... Sei lá se eu não fiz também, se eu não roubei uns trocados. Eu não tenho essa memória, não. Mas pode até ser que eu tenha surrupiado uns money em casa pra comprar um salgadinho, porque era a minha psiquice. Depois tevei o cigarro também, e aí contemporizou. Mas a vida toda eu tive essa questão com a comida. Quando eu parei de fumar, agravou. Agravou dramaticamente. E aí, eu tava em 2000... Vou lembrar exatamente datas e tudo mais pra vocês entenderem essa dinâmica. Espero que a conversa não fique chata. Mas era 2011, eu tava no Congresso Society for Neuroscience em Washington. E viajei com dois alunos meus. E quando eu cheguei no avião, que eu fui sentar na poltrona do avião, tipo, ficou apertado. Tipo, assim, não cabia o quadril. Aí eu entrei em desespero. Falei, caraca! Como assim? Não coube no quadril. O quadril não coube na poltrona do avião. Mas falei, tem uma coisa muito errada acontecendo. E aí, o que aconteceu? Eu vi as fotos que o pessoal tirou durante o Congresso e odiei meu shape. Putz, fiquei muito chateada. Aí eu cheguei em São Paulo, resolvi que eu ia tomar atitude e comecei a fazer caminhada. E eu não tinha... Tava muito sedentária. Então eu comecei super light. Comecei assim, andando... Andava seis quilômetros em uma hora e dez. Chegava esbaforida em casa. Tinha uma ladeira perto da minha casa ali em Genópolis que, tipo... Morria, cada vez que eu tinha que subir aquele negócio. Hoje eu lembro do risada. Porque hoje eu subo assim, parecendo um foguete. Ando muito rápido e ando muito hoje. E aí, eu comecei a perder peso e tal. Mas, nunca consegui me livrar da compulsão alimentar. Até que eu comecei a pensar mais profundamente em qual era essa dinâmica do sistema dopaminéstico. Com base naqueles resultados que eu tinha no meu laboratório. Eu comecei a perceber que eu tinha que fazer uma coisa que era desmamar o meu organismo. Várias insights que eu tive. E eu vou dividir com vocês três desses insights que eu acho que são fundamentais para quem tem esse desejo de perder peso. O primeiro deles é que, justamente porque o nosso cérebro é uma máquina incrível, você não consegue enganar ele. Tá? Então, não tem esse papinho de usar adoçante. Por quê? Quando você usa adoçante num alimento, então você está tomando suco com adoçante para ele ficar mais doce. Ou você está pondo adoçante no café. Ou você está comendo coisas que são light porque são adoçadas com adoçante. O gosto doce para o seu organismo, para a sua fisiologia, para o seu cérebro, significa que virá um incremento de glicose por causa desse gosto doce. É isso que ele... Dessa forma que ele lê. Então, você ingeriu uma coisa que tem um sabor doce e, imediatamente, você vai avisar para o seu cérebro que você está consumindo algo doce. E que ele pode esperar que já já vai ter absorção de glicose no trato gastrointestinal para fechar o ciclo. E já já ele vai receber incremento de glicose por causa dessa absorção. E aí, ele fica esperando isso. Pelo fato de você comer coisa doce e não vir a glicose, qual é o ajuste que o seu cérebro vai fazer? Imediatamente, ele vai dizer isso aí que você está consumindo não é suficientemente doce. não tem calorias. Não vou mais classificar isso como prazeroso. Então, toda vez que você consome muito adoçante, aumenta o seu apetite por doce. Porque agora você tem um sistema pedindo doce porque aquilo que você comeu não é doce. E ele quer alguma coisa que tenha mais sabor de doce do que aquilo. E, em geral, o que acaba acontecendo é que o organismo começa a ter predileção também por outras formas de energia que vão envolver os carboidratos, que vão envolver as gorduras. Então, você vai ampliar o teu apetite porque você está querendo enganar o seu cérebro com o adoçante. E aí, o primeiro movimento que eu fiz foi retirar o adoçante. E, caraca, vocês não têm noção do resultado. Hoje, por exemplo, se eu tomar, experimentei outro dia, Coca-Cola normal me dá náusea da quantidade de doce que tem. Por quê? Como eu rebaixei o consumo de açúcar, agora, quando eu como uma fruta, uma melancia, um melão, eu acho doce. E se eu comer um bolo, se eu comer um negócio muito, não é, Candi? Eu fico meio nauseada. Então, eu não tenho apetite por doce. Beleza? O negócio é que eu continuo tendo apetite por salgado. Isso aí não mudou. Continuo tendo apetite por massa, por uma opção de coisas. Mas o adoçante eu não uso nunca mais. E já tem, acho que desde 2013, que foi quando eu cortei o adoçante que eu tive esse insight, eu não tenho mais apetite por doce. Uma coisa que é difícil de eu abrir mão, que é uma tara minha, é sorvete. Mas o sorvete nem é por causa do doce. O sorvete tem a ver com o gelado, com a cremosidade. Nem é doce que eu gosto do sorvete. O sorvete não precisa nem ser doce. Pode ser até um chocolate amargo, mas o gelado com a consistência e tal me agrada muito. E aí, você consegue rebaixar. Veja que a Bela está fazendo um depoimento que é parecido com isso. Você rebaixa teu desejo por doce. E aí, você só vai ingerir o doce que vai dar aquela glicose que o seu organismo está esperando. Ele para de ser adito de sabor doce. Porque ele acha que acabou o doce do mundo. Praticamente é por isso. Certo? Porque você não está mais consumindo. Então, acaba acontecendo isso. Então, a primeira coisa, para com esse papinho de adoçante. E vai diminuindo a quantidade de doce lentamente, como você faria quando você está desmamando uma dependência que você tem. Porque é isso que você tem por glicose. A Leandra está falando que a queda por doce é imensa. É isso aí, Leandra. Trabalhar com a diminuição paulatina da quantidade de doce. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que monitorar a perda de peso ou monitorar o emagrecimento e não tem problema nenhum falar perder peso não, viu? As pessoas falam que o cérebro guarda a palavra e tal. As coisas não são tão simples assim. O seu cérebro é bem mais complicado do que isso. Não é porque você falou que você vai perder peso que depois você vai achar. Você vai achar por outras razões. Não é porque você falou perder. Não conheço ninguém que falou que vai eliminar e por isso mudou a dinâmica da sanfona. Não é isso que acontece. Mas uma coisa importante é que quando você está no processo de perda de peso no processo de emagrecimento é você peraí que eu preciso destravar aqui para poder continuar lendo. Você não consegue monitorar isso através, por exemplo, de uma balança. Então esquece a balança, porque especialmente mulheres. Caraca, a gente tem um ciclo menstrual que uma hora retém água, outra hora retém ar. A gente retém ar. Deve ser ar que a gente retém. várias dinâmicas de mudança de corpo, de fisiologia. E aí, outra coisa, você está fazendo atividade física, você aumenta o músculo. E você aumenta o músculo e perde um pouquinho menos de gordura, mas não perde peso. Então, presta atenção. Para você monitorar a tua perda de peso, o caminho é usar a roupa. esquece, Glória, esquece. É uma vez por semana a balança, tá? Porque senão você efetivamente, você vai ter esse sobe e desce da gordura, né? Então, Bia, eu até entendo, eu vou até ler o teu comentário inteiro aqui, porque a gente tem que discutir isso aqui, tá bom? Ao invés de questionarmos a patologização dos corpos gordos, a gordofobia estrutural causada pelo modelo genômico médico e sempre aliado ao capital, continuamos na polícia dos corpos especialmente femininos. Eu não faço de jeito nenhum apologia da magreza, meu objetivo de vida não é ter manequim 36, acontece que eu gosto de amarrar sapato, né? E meu problema não é estético, meu problema é funcional. E eu conheço um monte de gente que tem problema funcional. Então, não é uma questão de gordofobia. Quando eu não consigo amarrar o meu sapato, quando eu não consigo sentar na cadeira do avião, isso me incomoda de uma tal maneira que eu prefiro emagrecer. Mas se você disser pra mim que você não quer emagrecer, nós vamos continuar sendo amiga pro resto da vida. Se você quer emagrecer, aí eu tenho dicas pra te dar, aí eu posso te ajudar. Basicamente, essa é a ideia. Eu não tô fazendo nenhuma apologia da magreza aqui, muito pelo contrário, tá? Minha família é basicamente composta de pessoas que vivem acima daquele peso convencional e eu amo, adoro e não tenho fobia nenhuma por eles, tá? A questão fundamental é que quando eu estou com excesso de peso, eu não consigo amarrar o meu sapato. Isso me incomoda muito. A hora que eu começo a amarrar o sapato, já vou ficando mais feliz, entendeu? E outras coisas, recentemente, meu fígado tava cheio de gordura, tava com esteatose hepática, portanto, não tem saída, tem que cortar a gordura mesmo, senão vai ficar doente. Mas não tem nada a ver com essa estética da magreza não, porque eu nunca nem usei uma calça 40, quanto menos 38 ou 36. Então, tô bem distante disso. Agora, é muito importante a gente ter essa noção de que a balança não é um bom parâmetro e emocionalmente ela quebra a gente. Porque como ela não reage, ela não reage. Você vai, ainda mais uma mulher na menopausa, por exemplo, ou no climatério, como é meu caso, que eu tô entrando na menopausa. Não vira, entendeu? Não vira. Você vai ficar uma semana e a balança vai mexer 500 gramas. O que vai acontecer? Isso vai te desmotivar. Vai tirar de você a motivação pra você se engajar na sua atividade física, se engajar na sua dieta, né? Porque é pra fazer tudo isso sem sofrer, é pra fazer tudo isso motivada. Eu tô há 10, 11 dias firme tanto na dieta quanto na atividade física, eu tô feliz da vida. Tô feliz comigo. Tô me sentindo o máximo. Tô super envaidecida de mim mesma. E quanto mais tempo eu conseguir segurar essa história, mais feliz eu vou ficar. Né? Porque não é difícil e inclusive uma coisa que eu vou comentar com vocês, o fato de eu saber o que eu tenho que fazer pra emagrecer não é bom pra mim. Porque de vez em quando eu falo assim, ah, vou dar uma engordadinha e depois eu emagreço. Entendeu? Então não é legal. Eu deveria ter menos poder sobre isso, eu deveria ter medo de engordar de novo, sabe? Quando eu emagreço. Mas eu já cheguei a estar com 10 quilos menos do que eu tô hoje. Dessa vez eu não sei se eu preciso perder tudo isso porque eu realmente aumentei bastante minha massa muscular. Eu tô muito forte fisicamente, tô com muita destreza de caminhada, etc. Mas é isso que você precisa. Por quê? deixar de comer é ruimzaço. Comer nada é pior ainda. Comer oito vezes por dia, 50 calorias cada vez, é uma das piores torturas que uma pessoa que tem adição alimentar pode sofrer. Então, é muito importante que a gente regule o nosso processo de alimentação com a nossa capacidade de gastar calorias. Porque uma coisa é muito importante. O ser humano desde que ele saiu lá da savana africana até ele chegar aqui na América do Sul, por exemplo, esse deslocamento que passa não sei aonde que os caras ficam calculando aí o deslocamento pelo mundo, ele demorou X tempo. E os caras calcularam que pra um ser humano fazer essa migração ele teria que andar 10k, 10km por dia em média. Então, é daí que vem sua fisiologia. Sua fisiologia não é de um indivíduo que é sedentário e fica no sofá o dia inteiro ou fica na cadeira o dia inteiro. Isso é incompatível com a sua fisiologia natural, com o seu corpo, como ele se desenvolveu. Agora, então agora tem que andar 10km? Não. Porque se você não andar 10km, seria bom que você arasse uma terra, que você limpasse uma casa, fizesse uma boa faxina de cima a baixo, que você dançasse, que você fizesse um pouquinho de trabalho braçal, que você carregasse umas caixas, mas se a sua vida é sair da frente do computador, pra frente da televisão, pra frente da televisão, pra entrar no carro, pra daí pegar um ônibus, ou pra subir no metrô, desce do metrô, pega escada rolante, não ter coragem de subir um lance de escada, você não tá usando o seu corpo pro que ele foi feito. E ele vai reclamar. Vai cair tua massa muscular, você vai perder potência, e isso implica, inclusive, na sua capacidade de produção mental. Por quê? Boa parte da formação reticular, que é uma área cerebral super importante, que ativa o cérebro, é diretamente conectada com o seu metabolismo, com o seu hipotálamo, com os hormônios que você libera. Então manter o corpo ativo também é manter a mente ativa. O aumento da função cardiovascular que você consegue, batendo 130, 135, 140 batimentos por minuto, que você, andando a 6,5 km por hora, 6 km por hora, você alcança facilmente, aumenta muito a irrigação sanguínea. Do corpo todo, inclusive do cérebro. Então, é muito importante que você coordene uma prática que não precisa ser academia, não precisa se lascar, não precisa morrer. É uma prática cotidiana, lavar uma roupa, mas não é na máquina. Entendeu? Fazer uma aula de dança, fazer uma natação, andar ao invés de pegar o ônibus. O que é? 500 metros? 1 quilômetro? Anda? Anda 1 quilômetro. Anda um passo mais rápido? Agora, tudo é escada rolante, tudo é ônibus, tudo é Uber, tudo é uma subida, vou morrer na subida. Pensa nos seus antepassados o que eles faziam. O que era necessário fazer para poder sobreviver? Veja como a sua vida está mole. Aí, a tal da atividade física pode ser incorporada no seu cotidiano. Eu fico sem fazer atividade física, só que eu percebo o impacto que isso tem na minha produtividade, no meu humor. Eu deprimo. começo a achar que tudo é problema. Começo a achar que eu estou sem força. Né? Então, isso é muito importante. A Bia que ela está falando que ela tem questões para fazer atividade física. Então, você tem pressão baixa, baixa glicemia, tem dificuldade para praticar atividade física, pois passa mal. Veja bem, primeira coisa, é, esses, esses, esse quadro precisa ser verificado, tá? Porque hipoglicemia é uma questão endócrina e precisa ser tratada. Pressão baixa é uma questão especificamente ligada ao teu, o teu recurso cardiovascular. Então, pode ser que você tenha uma cardiopatia específica. Em todas essas situações, você pode optar por fazer exercícios de baixa intensidade sentada. tem bicicletas onde você só fica com as pernas em movimento. E você vai a 120 batimentos por minuto com uma aguinha ali que pode ser uma água de coco até você se acostumar ao seu corpo com esse novo ritmo de exercício. Que é uma questão dele se adaptar. Obviamente que o acompanhamento médico é muito importante. Mas ninguém deveria se privar de fazer alguma atividade física. Nem que seja algum movimento na piscina. isso serve até mesmo para pessoas que estão acamadas. De você trazer um negócio para a pessoa pedalar com os braços. Porque parar o sedentarismo ele é o começo do fim. Entendeu? Porque a gente aumenta muito rapidamente o nosso envelhecimento porque de uma certa forma nosso corpo funciona numa dinâmica completamente diferente do que ele teria que funcionar. É como se ele estivesse meio que desistindo da vida. veja não é que alguém falou que a gente fica mais inteligente não é bem isso mas aumenta muito a atividade do cérebro da irrigação aumenta a capacidade dos circuitos a disponibilidade funcional desses circuitos e mais com atividade física a gente também aumenta a neurogênese então as áreas ligadas à memória como hipocampo amígdala elas produzem mais neurônios e isso ajuda bastante né e isso é bem legal isso é bem importante né a Bela está falando que ela tem voltou a fazer atividade física que existe a memória do músculo não é que o músculo tem memória só a fisiologia tem memória então você já desenvolveu aquela já hipertrofiou aquele músculo ele já sabe que pode ser necessário em algum momento que você hipertrofie e essa hipertrofia ela faz com que você efetivamente perceba que você tem robustez você tem força para enfrentar os desafios da vida acaba ficando um negócio muito interessante né você vê na Cristina contando atividade motora para pacientes no TI é super importante atividade motora para criança que tem TDAH na sala de aula botar um pedal lá para ela pedalar enquanto ela assiste a aula ela já vai por aí já começar a minimizar aquela necessidade que ela tem de se mexer tá que a gente tem essa necessidade só que a gente vai perdendo à medida que a gente fica sedentário né e aí tem até uma coisa legal não sei se a Gisela está aqui para contar para a gente isso mais de perto a Gisela participou do primeiro Strong Brain que foi quando eu consegui fazer esse processo todo de emagrecimento e inclusive não foi nem a vez que eu fiz o Head Show lá no programa do Bem-Estar da Globo porque eu fiz um acompanhamento lá uma vez e emagreci 8 quilos ao vivo se vocês quiserem acompanhar isso aí dá para pesquisar na internet como emagrecidamente lá eu também dou várias dicas mas eles cortaram muito das coisas que eu queria falar mas eu fiz isso lá aí eu acabei brigando porque eles cortaram as coisas a diretora ficou brava comigo e aí a gente nem foi mais lá eu ia várias vezes lá acabei nunca mais indo mas por causa disso por causa dessa questão de que a Gisela ela fez essa primeira vez comigo e ela era minha amiga de escola ela estudou comigo no Fundamental 2 hoje o equivalente acho que desde o 1 né Gi precisa de estar por aí me ajuda desde o Fundamental 1 a gente deixou de estudar junto na 8ª série a Gi era aquela menina que não gostava de fazer educação física pra ela entrar numa quadra pra pegar uma bola era um inferno ela brigava com a professora de educação física odiava corrida qualquer coisa odiava quando ela veio fazer Strongman comigo anos depois ela começou a andar e hoje ela corre 5K correu acho que chegou a correr 10 e tem um sentiu todo o impacto e a alegria de fazer atividade física então mesmo que você diga assim eu não gosto tem um caminho pra você começar e seguir e é muito importante você fazer atividade física como eu disse então eu ia dar 3 dicas pra vocês eu já dei as 3 só não mencionei a questão de monitorar a forma como você dá valor pros alimentos como é que você dá valência pros alimentos que é a história da glicose não usa adoçante vai tirando a gordura sabe e olha não tem dia do lixo que cada vez que você faz um dia do lixo apesar de você achar que emocionalmente você tá se dando uma recompensa você tá reativando o seu vício você tá fazendo o seu cérebro lembrar que aqueles alimentos existem e estão disponíveis então atrapalha muito atrapalha muito é corta isso faz um monitoramento do teu processo através de uma roupa que você consegue perceber através de uma fita métrica que você consegue perceber a perda tá do do tamanho da coxa do tamanho do quadril do tamanho do ombro né do peito do seio fita métrica ou uma roupa que você vai experimentando todos os dias até você ver que ela tá começando a ficar folgadinha pra te dar valência emocional positiva daquilo que você tá fazendo esquece a balança e por fim dosar a tua ingesta alimentar com atividade física porque a conta é ruim de fechar a gente tem que pra emagrecer uma mulher de 40 e 40 40 e poucos anos tem que ingerir no máximo 1200 calorias do dia cara isso é nada nada zero a exercício físico se você tiver um uma hora de atividade física light você vai gastar 300 calorias então você vai pra 1500 já melhora um pouco se você fizesse a conta de 1500 e ainda dividir apenas em duas em duas refeições o que que vai acontecer você tem 750 calorias por refeição e 750 calorias por refeição dá pra você ingerir um bom pedaço de carne legumão e tal e uma fonte de caloria uma fonte de carboidrato pode ser uma batata pode ser um arroz o ideal seria tirar mas ah não consigo então não tira ou você pode fazer o contrário você pode no almoço ingerir mil e deixar 500 pra de noite come uma coisa mais light e mil reais mil calorias pra um almoço pessoal é o mcdonald então não é nenhum só que você tirou várias refeições e não ficou comendo de picado né no meio do caminho certo Pri a amamentação depende do volume de leite que você está produzindo que ele está consumindo aumenta bastante a a o gasto de caloria tá é o momento que a gente mais gasta porque gasta mais do que durante a gestação a amamentação gasta muito mas também come muito né então é importante então Magda é o ideal você diminuir aos poucos porque o seu corpo vai sentindo falta cada vez menos e tem um detalhe importante pra gente terminar essa live você não sente fome quando o seu corpo precisa de energia salvo você ter uma doença que é uma hipoglicemia um problema de pressão salvo circunstâncias onde você efetivamente é não tem um um uma fisiologia boa equilibrada mesmo que você fique sem comer mesmo que você fique sem comer não vai desmaiar essa história essa sensação que dá que puxa nossa tá acabando energia e tal é o seu corpo usando de golpe baixo com você seu hipotálamo o seu cérebro usando de golpe baixo pra fazer você comer pra você ficar desesperado e comer quando você se acostuma a fazer jejum eu já tô há seis meses fazendo diariamente o jejum de dezesseis horas eu não como mais entre sete da noite e uma da manhã uma da manhã uma da tarde não como mais sete da noite e uma da tarde então eu só me alimento durante cerca de seis horas sete horas e então o meu jejum vai de dezesseis a dezoito horas às vezes dezesseis porque eu janto um pouquinho mais tarde oito horas almoço um pouco mais cedo então de dezesseis a dezoito horas de jejum completo o jejum é muito favorável inclusive pra mudar o metabolismo tem muito estudo mostrando isso tá e não Pri o organismo não entende que precisa guardar já tem pro jejum intermitente isso já foi comprovado quando você fica comendo muito pouco mas várias refeições aí você tem esse drive quando você tá em jejum o seu corpo na verdade está em alerta ele queima ele queima pega a reserva e queima como a Camila contou porque ele tá justamente usando a energia pra procurar alimento como passou muito tempo sem comer ele tá falando assim caraca nós precisamos como emergência achar alimento e ele queima calorias pra fazer você pensar mais rápido pra você ter mais atenção então eu de manhã tomo azogue raciocino voando trabalho muito pego pesadíssimo me organizo depois de tarde que eu almoço fico com aquela pós-prandial fico com aquela molezeira mas depois volto a atividade e fico mole na hora que é pra ficar mole que é hora de dormir e durmo certo e de manhã acordo ativa por quê? porque eu já estava seis horas em jejum na hora que eu fui dormir ou às vezes menos três, quatro horas dormi mas você não dorme com fome? não porque aí tem o que eu vou explicar pra você fome fome é o seguinte você só sente fome quando você está acostumado a comer você não sente fome quando a energia acaba você sente fome quando você está acostumado a comer porque o seu corpo sabe que naquela hora você procura alimento então nos primeiros dias até quem comentou aí foi a Leandra nos primeiros dias você vai ficar mal humorada porque o seu corpo está fazendo de um tudo pra você voltar pro teu padrão antigo então aí você precisa segurar um pouco mais tem vários indicativos Joyce que não que o metabolismo acelera mas que muda o metabolismo que diminui a a insuficiência a glicose que é uma coisa que pode provocar diabetes vários estudos mostrando as vantagens metabólicas do jejum intermitente inclusive quem estuda sobre isso muito profundamente sou eu e meu irmão meu irmão é médico eu não sou médica eu sou veterinária mas conheço bastante sobre fisiologia fui professora da faculdade de fisiologia da faculdade de medicina da Santa Casa 24 anos esse ano que eu estou largando então conheço fisiologia conheço um pouco de bioquímica não conheço muito mas meu irmão que é atleta ele é triatleta ele estudou profundamente essa história do metabolismo do jejum intermitente vou ver se eu faço ele dá uma live aqui pra gente sobre esse tema ele é meio timidão difícil ele aparecer em rede social mas vou ver se eu consigo e inclusive ele é um ótimo ortopedista se alguém estiver precisando já fica a indicação aqui do maninho e pra mim é uma maravilha porque eu prefiro comer bem no almoço do que tomar café da manhã na minha pissequisse de de adição eu prefiro não tomar café da manhã e acabar comendo melhor no almoço então Maricília é o seguinte pra começar passar no médico pra começar ir no endócrino pra começar ir no cardiovascular pra ver se você tá ok tá e o ideal é você começar ir como a Joyce tá falando né a Joyce que comentou foi 13 14 16 horas tá pra poder ir ampliando e sentindo como é que teu corpo vai reagindo tá bom mas pra mim é a salvação da minha lavoura eu comecei a fazer a dieta dessa vez no domingo passado então faz 10 dias agora que eu tô firme o jejum eu já tava fazendo porque tem 6 meses que eu não tomo café da manhã que eu tô nesse regime só que o que que eu fazia no almoço eu tava metendo pé na jaca né tava comendo sobremesa então eu não tava fazendo dieta só tava fazendo jejum só não perdi o hábito do jejum mas o resto eu caguei com tudo desculpa o termo a e tava sem exercício físico no domingo passado eu voltei no no na dieta e na atividade física fiz um longão de 13 quilômetros esse final do ano passado fiz um de 14 outro de 12 andei de bicicleta fiz várias várias atividades então Angela o telefone lá da clínica na IOCB Instituto Ortopédico Campo Belo é 5535 0011 5535 0011 é o único contato que eu posso dar que é lá da clínica mesmo onde você marca o nome dele é Clauber Clauber com C não é Glauber é Clauber com C Tiepo como eu tá ele é um dos donos lá da clínica mas além dele tem vários outros ortopedistas especialistas é uma clínica especializada em ortopedia que eu super recomendo muita gente que eu conheço já foi atendida por ele ele realmente é muito eficiente por isso que eu indico sem medo porque é meu irmão não mas ele é muito bom e ele é muito bom também pra acompanhar o atleta tipo que tem lesão que vai correr que precisa ver um joelho que precisa estudar como é que tá a condição do atleta ele é muito bom nisso né mas a questão do jejum tem me ajudado bastante porque aí eu como melhor né naquela refeição e eu já mandei embora do começo quer dizer são 10 dias né já mandei embora 3 quilos tá bom nesse período obviamente que no começo a gente emagrece mais rápido depois vai estagnar um pouquinho porque você já vai chegando perto de um peso que você já não tem gordura tão disponível pra queimar aí começa o metabolismo a cair né e aí vai demorar mais pra perder peso aí é só atividade física mesmo que aí precisa aumentar músculo outra coisa importante pra quem quer emagrecer por que que os homens emagrecem mais rápido porque eles tem mais músculo se você pegar o metabolismo basal de um homem é cerca de 2 mil calorias imagina se você pudesse comer 2 mil calorias por dia hein que farra então com a medida que você aumenta a massa muscular que você faz musculação que você faz uma atividade que aumenta a massa mesmo o que que vai acontecer você vai gastar mais energia gastando mais energia é mais fácil de perder peso tá bom então inclusive a Ana tá falando né a maior parte das pessoas que tem problema no joelho por exemplo tem por causa de excesso de peso porque tá muito pesado a pessoa anda ali com aquele peso em cima e fica horrível então as vezes quando você tá com excesso de peso é melhor você começar com uma bicicleta você começar com uma hidroginástica não ir pra caminhada de cara tá porque pode sobrecarregar a musculatura bom espero que vocês tenham aproveitado né isso tudo tá relacionado com a forma como seu cérebro funciona eu tô escrevendo um livro sobre isso agora tô escrevendo um livro focado não especificamente em emagrecimento mas em mudança de comportamento onde eu vou contar essas diferentes histórias aí aproveito pra convidar vocês a conhecer o meu livro né que já tá lançado será que eu tenho algum aqui pra mostrar pra vocês tenho tá aqui ó uma viagem pelo cérebro a via rápida para conhecer neurociência e se você ainda não tem você pode adquirir Hora do Jabá não é vou colocar aqui o siteinho vocês podem adquirir no www.editoraconectomos.com.br certo apareceu aí apareceu e pra vocês que também não conhecem a versão ebook sai amanhã o link hein Patrícia me prometendo pra amanhã o link do do ebook fica sossegada que vai rolar e pra quem não conhece os cursos que a gente oferece tem um incrível que vai ser no final do mês com a Erika Ariano sobre neuromarketing imperdível pra quem estuda essa área porque ela pra mim é a melhor profissional de neuromarketing hoje dá uma olhada lá no site do Instituto Conectomos tem os vários cursos eu dou curso esse mês de imersão mas não tem mais vaga já tá esgotado próximo é em outubro também já tá quase esgotando e ah que legal tô lendo como se fosse um doce mais gostoso do mundo que legal que legal muito bom em breve o ebook viu Joyce já tá saindo não esquece o curso da Erika que tá imperdível divulga aí com o teu pessoal vai lá no site dá uma olhada me ajuda a divulgar porque é curso novo as pessoas não sabem que tem aqui aí daqui a pouco passa o curso a pessoa começa a ligar ah não tem curso tem mas já foi né demorou pra aparecer pra perguntar então divulga pro teu pessoal aí o nosso trabalho que vai ser bem importante pra gente compartilha esse vídeo conta pras pessoas que tem live toda quarta-feira com a Carla Tiepo eu vou começar também a transmitir no Instagram tô fazendo uma força pra conseguir fazer simultaneamente tô estudando aí um software pra fazer isso pra poder trazer o público lá do Insta também mantenham-se firmes no grupo pra quem é Strong Brain não esqueça de compartilhar suas fotos suas realizações seus pratos de comida nas redes sociais com a hashtag Strong Brain e a hashtag Design Myself ah deixa eu aproveitar e fazer o jabá da Design Myself também vai conhecer lá os produtos camisetas canecas bijuterias inspiradas no funcionamento cerebral hoje eu tô o jabá do ano né Roberta dos cursos é o Instituto Conectomos eu colei aí também tá www.institutoconectomos.com.br beijo pra todo mundo boa noite amanhã vai dar um frio lazarento e eu vou tá indo pra Curitiba rezem por mim beijo beijo e eu vou tá indo